O vereador é de Eloy Pris. Presidente Cassina, senhoras vereadores, senhores vereadores, bom dia aos que nos assistem pela TV Câmara, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu venho à tribuna nesta manhã, especialmente para informar sobre as reuniões que estão acontecendo na Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Eu faço em nome dos meus colegas, o vereador Edson, o vereador Gustavo Toigo, a vereadora Paula e a vereadora Denise, tratando da questão da tramitação da revisão do nosso Plano Diretor Municipal, e que, pela proposta encaminhada pelo Executivo, tem seu nome alterado para o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. No ano passado, já foram feitos aqui os vários comentários sobre como o projeto tramitou. Ficou a maior parte do tempo no Executivo, por mais de 200 dias, sendo analisadas as mais de 150 emendas que foram propostas pelas várias audiências públicas realizadas ainda no período quando presidia a comissão, e que inviabilizaram, então, de que a gente pudesse, quem sabe, ter finalizado essa discussão ainda no ano passado. Essa questão da revisão do Plano Diretor a cada 10 anos, ela não é uma coisa que tem que acontecer, ou que tem um tempo determinado para acontecer. Ela é uma orientação, a nível do Estatuto das Cidades, do ponto de vista de que, a cada 10 anos, sejam revistos os planos diretores municipais. Mas, durante os 10 anos, ele pode sofrer várias emendas, pode sofrer melhorias, pode sofrer retirada de artigos que, eventualmente, não estejam de acordo. Então, não é uma coisa fechada. Então, nesse sentido, estivemos já uma conversa agora com o nosso líder do governo, o vereador Fiusa. Nós estamos agendando uma reunião com o secretário de Planejamento, o mandadori, para ver se nós conseguimos restabelecer um diálogo com o Executivo. Porque nós temos, estamos, de fato, diante de um impasse a nível das questões que foram encaminhadas pela comunidade de alterações na proposta de revisão apresentada pelo Executivo, sem respostas do Executivo. E nós não gostaríamos de produzir um projeto substitutivo impondo ao Executivo a visão do Poder Legislativo. Eu acho que a questão do Plano Diretor tem que ser, obrigatoriamente, uma construção coletiva. Tem que haver a concordância de parte do Poder Executivo, principalmente nas demandas que são colocadas pela população, que, em última análise, é a parte mais interessada. Eu só relembro aos colegas, e já fiz isso em outras oportunidades, sobre questões cruciais que estão propostas ali e que alteram significativamente o nosso Plano Diretor. Eu falo da principal delas, que é a criação de um novo zoneamento residencial. Antes, nós tínhamos quatro zonas residenciais, ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, e a maior parte, tanto do primeiro anel perimetral quanto do segundo anel perimetral, estavam nas ZR3, e nas ZR3, tinha um multiplicador de índice de 2,4, e a proposta do Executivo reduz significativamente, repito a palavra, as zonas ZR3, especialmente nos bairros Pio X, Santa Catarina, São José, Lourdes, Petrópolis, então, bairros que hoje, as pessoas que adquiriram imóveis, adquiriram há 20 anos atrás, porque esse zoneamento, ele vem lá desde 1997, no plano físico urbano, adquiriram, por exemplo, uma pessoa que tem um terreno de 360 metros, adquiriu aquele terreno com a perspectiva de multiplicando por 2,4, construir em torno de 800, 850 metros quadrados, e podendo ainda aplicar mais 50% de índice, comprando índice, então, por exemplo, um local que você poderia construir oito andares, você poderia agregar mais 50% de índice, você poderia construir um prédio de 12 andares, mas agora não vai ser nem 12, nem 8, porque você vai multiplicar por 1,5, essa é a proposta do Executivo, então, você tem o terreno de 360 metros, você tinha uma projeção de 800 metros, você multiplica agora por 1,5, você vai construir em torno de 500 metros quadrados, 520 metros quadrados, então, essa é uma alteração significativa, porque mexe com interesses econômicos grandiosos. Quando possível, vereador, já na sequência, vereador. Eu ressalto também outras questões, a redução do perímetro urbano sem um tempo de transição, perdão, nessa questão dos índices, poderia-se sair para essa questão de uma transição, na questão da redução do perímetro urbano, se eliminando totalmente a zona de expansão urbana. Se eliminou praticamente 100% da zona de expansão urbana. As zonas de centro, que tinham todo um estímulo do ponto de vista de descentralizar a cidade, nas 15 regiões administrativas, as zonas de centro foram praticamente suprimidas das plantas. zonas de operação controlada, onde várias audiências aqui se levantavam que hoje a realidade do município é outra. Depois da construção das 10 estações de tratamento, nós temos uma outra realidade. E que essas zonas, elas poderiam estar após a ajuzante, a ajuzante, perdão, a ajuzante, sim, das estações de tratamento. Eu tenho até a proposta que está levando colocada. A questão das eis, que é do interesse muito do vereador Fiúza, na condição de secretário da Habitação, de locais específicos que a construção de habitação popular. A proposta nascida aqui, que eu tenho levantado muito, um eixo econômico, Caxias, farroupilha. A questão da desafetação da UCS, eu sei que vários vereadores já estiveram presentes lá na UCS, na questão das propostas. As EPIs, as estações de transbordo, meu secretário Marachinho, sumiram do plano, sumiram do plano algumas das estações, depois de um grande estudo feito, contratado. E a questão da bacia do Galópolis. São questões, assim, fundamentais que nós estamos tentando, então, o vereador Fiúza, estabelecer um contato com a CEPLAN e estabelecer aí, quem sabe, a possibilidade de uma composição. Pois não, vereador, rapidamente. Me permite, senhor presidente. Bom dia, vereador Friço. Parabéns por o senhor ser uma pessoa altamente competente nessa área, por ter tido oportunidades ímpar de experiência de tratar de diversas secretarias, como também do urbanismo, em outros momentos. nós, então, vamos, primeiramente, agradecer o senhor me abrir essa oportunidade de poder ajustar essa agenda com o secretário Fernando Mandadori do planejamento para que a gente venha, então, unir forças para fazer com que esse plano diretor possa ser tratado de uma forma ímpar, de responsabilidade, como sempre estaremos tratando as situações aqui na casa, mas para que possa tramitar de uma forma aonde nós tenhamos a conclusão desse. Duas coisas que o senhor pontuou que me preocupa na situação da gente regulamentar o que for necessário, as ex, zona de interesse social e os índices construtivos que a gente precisa também acertar. Então, estarei marcando essa agenda para que a gente possa fazer essa reunião para deliberar então o assunto do plano diretor. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, vereador Fioza. E, de fato, esse é um tema que mexe com a cidade. Então, a gente tem que ter toda uma preocupação porque mexe com interesses já estabelecidos, mexe com o desenvolvimento da cidade. Eu, por exemplo, tenho uma proposta que eu acho que pessoalmente não tem porquê defendê-la, porque acompanhei lá na discussão, e já sou velhinho, vereador Fioza, nessa questão de acompanhar a Câmara, em 78, eu me lembro de debates acalorados aqui entre o então vereador Ovidio Deites e o vereador Regis Prezes, vereador Cassino, a vossa linha que é daquele tempo também, onde se estabeleceu aquele limite de oito andares. E aí nós herdamos essa munteira de caixotes no centro da cidade, uma visão para a época provavelmente avançada, mas hoje o limite de altura ele não pode ser mais estabelecido pela vontade do político. Ele tem que ter um critério objetivo de grau de insolação, de tamanho de terreno, que as questões modernas, hoje, nos países europeus, já estão sendo desmanchados prédios de cinco, seis andares para dar lugar para estruturas maiores. É o que está acontecendo no mundo inteiro. E agora aqui em Caxias, nós de repente queremos estabelecer limites de altura para prédios de novo. Voltar a uma discussão lá dos anos 70. Então, nós temos que ter muito cuidado do que nós vamos colocar nesse plano diretor de desenvolvimento integrado, porque mexe com interesses grandiosos e mexe com questões que a nossa comunidade lá adiante vai perceber. Porque hoje há toda uma... a presidente Caxias, não me permitindo um pequeno... concluindo já, há toda uma demanda reprimida na área de construção civil, mas também existe uma super oferta de imóveis na cidade em razão principalmente do preço que explodiram. É uma super oferta. Então, o povo está ali segurando ali o seu terreninho para não construir e tal. Mas logo ali adiante o mercado vai ter que se adaptar do ponto de vista do valor dos imóveis e essa demanda reprimida vai voltar a acontecer. E aí o sujeito vai lá e pega o terreno dele e diz, agora vou construir aqui um prédio de 12 andares. Aí ele vai ali na prefeitura e diz, não, meu filho, agora aqui você só vai poder construir oito. Oito e não tem. É isso aí. Como assim? Quando eu comprei o terreno era 12. Isso vai dar margem inclusive para a judicialização. Então a gente tem que ter esse cuidado, a Câmara é responsável e eu não quero ali adiante que alguém me chame atenção na rua ou em algum lugar dizendo o seguinte, como é que o senhor aprovou uma coisa dessa, vereador? Então fica esse alerta aos colegas vereadores e essa tem sido a nossa preocupação. Então, vereador Fiuza, muito agradecido pela sua sensibilidade de intermediar essa, tentarmos intermediar esse diálogo com o Poder Executivo. Muito obrigado. Uma declaração de líderes requisitada pela bancada do...